Música Fala meu pastor, a paz de Cristo e Jesus, Vitória Meu pastor, quero nesse momento lhe parabenizar por mais um ano de vida Dizer o quanto o Senhor e a sua casa, seu ministério é importante para mim e para minha família Tenho aprendido muito com o Senhor, o Senhor de fato é um Pai espiritual, uma referência para a minha vida E nesse momento eu quero louvar a Deus pelo seu ministério e pela sua vida, amém? Deus lhe abençoe, te amo pastor e tamo junto Música